Eu acho que a gente conseguiu se sair bem, esse é só o primeiro dia, ainda faltam aí mais... Muita coisa pela frente, hein? Muita coisa pela frente, desse novo mundo, que nunca há de, como eu posso dizer, de se atualizar, né? Sim. Ô, Léo, serão quantos shows no período de carnaval? A gente finaliza o carnaval com 16 shows. Ave Maria! Em 7 dias. Fica intercalando entre aqui e fora, entre aqui, a gente toca aqui todos os dias. Maravilha! Só que tu faz aqui, vai pra São Paulo, Recife, volta e fica nessa. Que beleza. Esse é o momento, meu amigo. Vamos aproveitar que a pequena ali tá ganhando leite em casa. É isso. Mas olha, é bonito demais ver a sua trajetória aqui, que só cresce a cada ano. Você só, nossa, atinge aí novos lugares, implaca vários sucessos. Parabéns demais. Isso representa muito a Bahia, só nos dá orgulho. E a resposta é muito grande. Eu costumo dizer que se comparando aos demais artistas, eu sou a nova geração, não é verdade? Então, eu tô dando só continuidade ao que eles já vêm fazendo há décadas. E pra mim é uma honra, eu creio que é uma responsabilidade muito grande.